O empreendimento do residencial Vila Flórida, que está sendo erguido próximo ao portal Terra da Saudade, foi planejado para englobar 918 unidades. Os primeiros 140 contratos de compra do primeiro lote de residências começaram a ser assinados nesta quinta-feira. O empreendimento é construído e comercializado pela BRN Incorporações e funciona no modelo de subsídio pelo programa Casa Verde Amarela e financiamento pela Caixa Econômica Federal. Eu vou falar desse momento importante, são várias etapas e aqui é uma etapa importante desse projeto. Saiu do papel e agora está sendo efetivado. Sem dúvida. Primeiramente a gente não pode deixar de registrar o agradecimento à Prefeitura Municipal de Matão, na pessoa do prefeito Cido Ferrari, na pessoa do secretário Tião, na pessoa do secretário Júlio Marques, que foram pessoas fundamentais na aprovação do projeto, na parceria que a Prefeitura proporcionou, proporcionou que a BRN Par viesse a Matão e realizasse esses investimentos importantes que estão sendo realizados. Hoje é um dia extremamente importante, onde nós estamos assinando a primeira demanda com mais de 120 famílias que estão adquirindo a sua casa através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Um marco importante, onde a cidade de Matão volta a ter investimentos expressivos no Minha Casa Minha Vida, proporcionado pela Prefeitura Municipal na parceria que vem realizando junto com a BRN Par. Nós estamos aí com inúmeros investimentos projetados para a cidade de Matão e hoje é um marco importante. Conversei com o prefeito na vinda para cá, a série da empresa em Araras estava vindo para cá, nós convidamos o prefeito para estar presente, mas ele está em um outro evento em São Paulo, assinando o convênio, acompanhado do secretário Tião. Esse é o motivo de que eles não estão aqui conosco hoje e a gente não pode deixar de registrar esse agradecimento e esse marco importante que é hoje para a BRN Par e para a cidade de Matão nessa assinatura expressiva de contratos do programa Minha Casa Minha Vida com os investimentos que a Prefeitura está proporcionando que a BRN Par venha fazer no município de Matão. São duas frentes de sonho, a BR Par construindo sonhos e as pessoas aqui, os futuros moradores, realizando sonhos. Exatamente, as famílias estão tendo oportunidade proporcionada por essas condições especiais que estão sendo colocadas no programa Minha Casa Minha Vida. É importante também registrar que um convênio realizado pela Prefeitura de Matão com o governo do estado de São Paulo proporcionou que cada família, além do subsídio do governo federal, está recebendo um subsídio, um cheque adicional de 10 mil reais de subsídio, proporcionando melhores condições para as pessoas adquirirem na sua casa. Aquelas famílias que ainda não vieram até a BRN verificar, conhecer o projeto e conhecer a oportunidade que os profissionais têm para oferecer para elas. Nós estamos de portas abertas, nós temos um ponto de venda ao lado da Agência da Caixa Econômica Federal, onde a nossa equipe de venda está lá com os seus gerentes comerciais, com os seus corretores, dando todas as orientações para as pessoas, mostrando o projeto da casa, mostrando as condições de financiamento que são extremamente diferenciadas, proporcionado inclusive por esse subsídio adicional do cheque de 10 mil reais. E a empresa está fazendo o que for preciso para que as pessoas tenham a oportunidade e alcancem a realização do sonho da casa própria. Vamos começar com o Davi, né? Davi Dornas, que é o gerente comercial desse empreendimento. David, né? David Dornas, o gerente comercial. Fala um pouco agora das etapas, né? Desde o planejamento agora até a efetiva edificação das unidades. Sim, primeiro é um prazer e queria até reforçar o que o Evandro falou, agradecimento à Prefeitura, ao pessoal da Caixa Econômica aqui presente, parabenizar também todos os clientes, né? São mais de 120 pessoas, famílias, realizando o sonho da casa própria. Isso é dignificante para nós da companhia, da BRNPAR. É um projeto que nós iniciamos há dois anos, né? É um trabalho de estudos técnicos para o lançamento da casa, né? São casas de dois quartos, com terrenos de 160 metros quadrados e que tem trago para a população um benefício importante, né? A BRN é uma realizadora de sonhos, ela quer construir o sonho das pessoas e nós estamos num momento fenomenal na cidade de Matal. Bom, agora vamos conversar aqui com o Santiago, né? Marcelo, que é o gerente de unidade, né? Vai fincar raízes aqui em Matão para tocar esse projeto, né? Exatamente, já estamos fincando raízes aí, já tem 11 meses, né? Realizando sonhos aqui na cidade, né? A gente fala que todo dia a gente acorda querendo realizar um sonho e a gente realiza sonhos com nossos clientes. Isso é muito emocionante para a gente e acho que é emocionante para os clientes também. Hoje já estamos chegando aí em torno de 304 unidades vendidas, né? Temos mais dois contratos para assinar hoje ainda também, então vamos para 306, né? Em 11 meses, acho que dentro da cidade, um projeto que são 918 unidades, tanto que temos áreas comerciais também, né? E o projeto com a casinha ali com 45 metros quadrados, né? Sendo dois quartos, sala cozinha, banheiro, área para churrascarinho que você pode projetar ali só a área gourmet, né? E até um terceiro quarto, tá? São vagas aí para dois carros e a gente vai falando que esse projeto, a gente tem um desconto até de 52 mil reais, né? Pelo programa Minha Casa Minha Vida, igual foi falado. E a gente está aqui pronto para realizar os sonhos, né? Vem procurar a gente aqui, quem ainda não realizou seu sonho, pode procurar aqui ao lado da Caixa Econômica Federal, né? Para vir realizar os sonhos e participar igual todos os clientes aqui estão hoje assinando esse contrato. Bom, a Residencial Vila Flórida, praticamente é um bairro, né? Exatamente, na verdade é um bairro planejado, né? Esse bairro planejado a gente já fala que é exatamente para conter a parte de área de lazer, né? E a parte de comércio. Então, assim, em conjunto com a Prefeitura, é um planejamento urbano exatamente para ter uma qualidade de vida para os moradores do bairro, né? Por isso que a gente fala e frisa, é um bairro planejado, totalmente diferenciado, né? Vai ter 11 pontos de áreas de lazer, né? Em conjunto com o seu comércio. Então, assim, vai ter tudo o que você precisa dentro do bairro. Você não vai precisar sair para fora, que todo o bairro ali vai estar em conjunto para receber a necessidade dos clientes. E aqui, a nossa equipe de corretores, nossas equipes de imobiliárias, né? Os parceiros que fizeram o conjunto ontem. A gente também fez uma apresentação aqui, informando sobre a demanda mínima, né? Que são 139 clientes assinando hoje. E os demais que não assinaram hoje, a gente vai entrar em contato para fazer as demais assinaturas também. Pessoal, vocês que não assinaram ainda, aguardem o nosso contato, aguardem o nosso agendamento, que logo mais vocês vão assinar também, tá bom? Serão 994 unidades, né? 918 unidades. Exatamente, né? Essas 918 unidades, a gente consiste também em algumas áreas de comércio, tá? Para quem tem interesse no comércio, pode estar procurando a gente, deixar o seu cadastro para a gente entrar em contato posterior. A parte de comércio ainda não está sendo vendida, tá? Vai ser vendida posteriormente, mas toda a parte das casas estamos lá disponíveis para vender todos os dias, tá? Pode procurar a gente. Só posso passar o endereço rapidinho? Rua Prudente de Moraes, 762, ao lado da Caixa Cônomo Federal. Eu vou deixar o meu telefone aqui, caso alguém tenha dúvida também. É 16988764000. Pode me procurar, pode me chamar no zap, qualquer horário. A gente costuma falar que a gente está pronto para realizar sonhos todos os dias, 24 horas por dia. Procure a gente, por favor. Pois bem, agora falar com o Gregório Anacone, que é o gerente de convênios da prefeitura aqui de Matão. E hoje, nesse evento aqui, de assinatura dos contratos, né? Do residencial Vila Flórida, representando o prefeito Cido Ferrari. E agora que você vai falar um pouco da importância, né? Que é um empreendimento dessa magnitude, né? Com certeza. É um empreendimento habitacional para a cidade de Matão. A cidade que demanda por isso, né? Nós e a prefeitura, o prefeito Cido Ferrari, tem isso como uma questão importante, prioritária, para que nós possamos incentivar isso em nossa cidade. E o empreendimento que está localizado em uma região estratégica aqui do município, uma região com crescimento, só traz a ganhar, só traz a valorizar, não apenas a região, como a nossa cidade, e ofertar aí moradia, habitação para as pessoas que estão procurando aí sua casa própria. E acaba, por consequência, né? Fomentando a economia também do município, né? Fomentando a economia, o que é importante, seja para a região dos bairros onde o empreendimento está localizado, comércio, toda a infraestrutura que aquela região traz ganhando, mas para a cidade como um todo, né? Quando você traz um empreendimento desse porte, quando está presente na cidade, a economia do município só tem a ganhar.